Apareceram línguas como de fogo e se repartiram e pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Antes da ascensão do Senhor ao céu, ordenou aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém e que permanecessem juntos, aguardando o dom do Espírito Santo. E eles reuniram-se em oração e unidos em oração com a Virgem Maria no cenáculo, ocorre o relatado na primeira leitura de hoje, o episódio, o acontecimento de Pentecostes e todos plenos então do Espírito Santo ficaram. Disse o Papa Bento em Omelie em 2006, permanecer juntos foi a condição exigida por Jesus para receberem o dom do Espírito. E por que não dizer que estar em comunhão é ao mesmo tempo condição para receber o Espírito Santo para receber o Espírito Santo, como também é um efeito realizado pelo próprio Espírito no coração do seu povo. Estar em comunhão é, repito, ao mesmo tempo condição para receber o Espírito, como também consequência da presença e ação do Espírito. Portanto, o tema de nossa reflexão hoje é o tema da comunhão, o tema da unidade, porque hoje concluímos a semana de oração pela unidade dos cristãos. E com esse tema abordado hoje, concluímos um ciclo de reflexões pascais. Segundo a leitura, escutamos de 1 Coríntios 12, A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Então, uma diversidade em prol de uma unidade, de único corpo, onde cada um coopera com esse corpo ao seu modo e segundo os próprios dons recebidos de Deus. E é a função do parácrito, integrar todos nesse único corpo. Todos vivem em função do corpo e edifica esse corpo à sua medida. Quem causa divisões, não age movido pelo Espírito. Pois ele sempre visa a integridade e o aperfeiçoamento do corpo. Dito isso, uma pergunta fica no ar para que possamos respondê-la. Quem faz parte desse corpo? Ou quem pode fazer parte desse corpo? Vamos encontrar essa resposta no Catecismo da Igreja, número 1213. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã. A porta da vida no Espírito. Nos tornamos membros de Cristo e incorporados à Igreja. Então, o batismo nos vincula. E o batismo incorpora todo o batizado à Igreja Católica. E aí quero apresentar um número do Catecismo, talvez muito pouco conhecido e que talvez traga surpresa para muitos. Não só os católicos integram o corpo de Cristo. Não só os católicos integram a Igreja Católica. Catecismo da Igreja, número 1271. E eu vou ler na íntegra o parágrafo. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Mesmo com aqueles que ainda não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Pois aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados. Estão em uma certa comunhão, embora não plena, com a Igreja Católica. Justificados no batismo pela fé. São incorporados em Cristo. E por isso, com o direito se honram com o nome de cristãos. E justamente são reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Então, o batismo validamente recebido integra todos nesse organismo espiritual. Integra todos nesse organismo que tem Cristo como cabeça. Integra todos nessa dinâmica da Igreja Católica. E esse tema foi apresentado no Conselho Vaticano II, no documento Unitatis Rerintegratio, número 3 e número 22. Depois, reassumido aqui, no catecismo da Igreja Católica. Depois, novamente reproposto pelo então cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Fé no ano 2000, no documento Dominus Iesus. E ainda cito o Código de Direito Canônico, a edição do Brasil, na nota de rodapé ao número 869. Também traz essa temática. E ali, no comentário a esse número do Código de Direito Canônico, traz então uma relação de igrejas evangélicas que tem batismo validamente reconhecido pela Igreja Católica. E, portanto, todos aqueles batizados nessas igrejas estão incorporados à Igreja Católica, estão integrados nessa dinâmica do corpo que tem Cristo como cabeça, são legitimamente cristãos e devem ser reconhecidos por nós como irmãos. E, tendo dito isso, respondemos então à questão quem integra o corpo de Cristo? Sobre quem devo experimentar ou com quem devo experimentar a comunhão? Entre nós, católicos. Também com os evangélicos. O Espírito move-nos à comunhão entre os cristãos. Se você está aberto à ação do Espírito, não pode excluir. Se você está aberto à ação do Espírito, você não pode se afastar. Mas entender a dinâmica do corpo apresentada por São Paulo. Entender a unidade que edifica o todo e a unidade que edifica cada membro que integra esse corpo. E assim nos tornamos não só um com o todo, mas nos tornamos instrumentos de comunhão. Instrumentos de unidade. Parece ser mais fácil hoje dividir do que integrar. Parece ser mais cômodo criar muros do que derrubá-los. Quando temos algum atrito no relacionamento, isso é entre amigos, membros de igreja, familiares. O que é mais fácil? Sentar, conversar e tentar resolver? Ou se afastar? Comumente vemos as pessoas se afastarem por um atrito. Perde uma amizade porque não teve coragem de sentar para conversar. Então, as pessoas vão criando muros, dividindo, separando, enquanto a ação do Espírito integra, une, aproxima. E aí trago então três pensamentos de Santo Agostinho sobre o tema. Primeiro, qual então o sinal seguro de ter recebido o Espírito Santo? Falar em línguas? Fazer milagres? Não. É amar a unidade. No pensamento do grande Santo Agostinho, um sinal seguro da presença do Espírito é amar a unidade. Segundo pensamento, se portanto queres viver do Espírito Santo, conservai a caridade, amai a verdade, desejai a unidade e alcanceareis a eternidade. Queremos o céu, queremos a vida eterna, então conserva o amor, ama a verdade, deseja a unidade. terceiro pensamento do Santo. O amor a unidade de todos os povos é sinal de sua presença, da presença do Espírito. Sabes, portanto, que tereis o Espírito Santo quando consentireis, quando consentirdes que o vosso coração se afeiçoe a unidade através de uma caridade sincera. Dito isso, percebemos que difícil não é o Espírito Santo integrar o diferente, porque isso é próprio da ação do Espírito. Difícil é o diferente permitir ser integrado. Isso é o difícil. Deus, Deus vai gerar a unidade em meio a tanta diversidade, mas será que nós, que somos diferentes, estamos dispostos a permitir sermos movidos pelo Espírito a comunhão? Essa que é a questão. Segundo, difícil é aceitar tanta diferença diferença em um único corpo. Que tipo de diferença? Podemos perceber dentro da igreja católica espiritualidades diferentes, tantas vezes matéria de atrito, vocações diferentes, culturas diferentes, quando tivemos aqui no Brasil a jornada mundial de juventude e nos deparamos aqui com jovens de tantos e tantos países diferentes, cada um com seu jeito de celebrar, cada um com seu jeito de viver a fé, ritos diversos e também igrejas cristãs diversas. e aqui certamente mereceria um tempo maior para que pudéssemos detalhar esse pertencimento, esse envolvimento das igrejas evangélicas dentro da dinâmica do corpo místico de Cristo, da igreja católica, deixando claro que esse é o nosso entendimento, esse é o entendimento católico, essa é a doutrina católica, não quer dizer que eles tenham o mesmo entendimento que nós. Mas nós não podemos determinar a ação do outro, eu digo isso muito frequentemente nas conversas, nas orientações, nós não podemos determinar o comportamento da outra pessoa, nós só podemos determinar o nosso comportamento, e por isso você católico tem que entender qual é a doutrina católica sobre esse assunto, para que o teu comportamento esteja coerente com a doutrina professada por tua igreja, ensinada por tua igreja, porque não pode a doutrina ensinar uma coisa e você como católico querer seguir um caminho diferente. Então podemos encontrar evangélicos que não queiram ter comunhão conosco, mas nós não temos o direito de não querer ter comunhão com eles, porque essa é a nossa doutrina. Difícil ainda é valorizar o corpo assim como ele é, porque muitas vezes queríamos uma igreja diferente, com uma dinâmica diferente, talvez com menos diferença e com mais uniformidade, mas a igreja é assim, o corpo de Cristo é assim, é assim que precisamos valorizar o corpo de Cristo, não o aceitar, resistir, participar harmônica e conscientemente desse corpo que é composto de tanta diversidade, não é só rivalizar com o outro, é rivalizar com Deus, é rivalizar com Deus que continuamente integra o corpo e continuamente o reformula, acolher o Espírito portanto é começar a fazer parte desse corpo, acolher o Espírito é frequentemente renovar a consciência de pertencimento a esse corpo, acolher o Espírito é abrir-se a uma cooperação com esse corpo, acolher o Espírito é superar barreiras, romper os muros, promovendo a comunhão e assim, como disse, nos tornarmos instrumentos de comunhão e com essa reflexão concluindo essa jornada que começamos lá no primeiro domingo de Páscoa, falando que todo aquele que morreu e ressuscitou com Cristo precisa experimentar uma vida nova e essa vida nova ela é acompanhada de muitos comportamentos novos e fomos falando a cada domingo desses novos comportamentos hoje concluindo com essa atitude de ser comunhão movido pela ação do Espírito Santo seja dócil seja instrumento promova a unidade assim seja do Espírito Santo do Espírito Santo Obrigado.